ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Testemunhas de acusação começam a ser ouvidas no caso do policial suspeito de matar colegas de farda em janeiro deste ano. Crianças de seis meses a menores de seis anos começam a tomar a segunda dose da vacina contra o vírus H1N1. O governo reúne com professores para negociar reajuste da categoria e término da greve. Na Zona Sul, crianças de comunidade carente têm acesso a aulas de inglês gratuitas. E ainda, empresas que estariam descartando resíduos em área de preservação começam a ser investigadas em Manaus. Isso mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. O governo do estado reuniu hoje à tarde com professores para negociar o pedido de reajuste da categoria e tentar finalizar essa greve que já dura mais de uma semana. Vamos ao vivo agora ao Palácio do Governo, onde está Bárbara Mitoso. A greve continua, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos assiste. Essa greve vai continuar, Mariana. Nós conversamos com os representantes dos profissionais de educação. Eles são, inclusive, reunidos ainda aqui na frente à sede do governo, em assembleia, para discutir o resultado da reunião. Nós também conversamos com o governador em exercício, Carlos Almeida, e ele disse que vai garantir os 3,93% que já estava garantido, mas que, infelizmente, por conta da lei de responsabilidade fiscal, não consegue dar o reajuste de 15%, como os professores estão aí reivindicando já há mais de uma semana, como você mesmo disse. Os profissionais da educação fizeram uma manifestação ontem, inclusive, em frente aqui à sede do governo e também lá na ponte Rio Negro, para poder conseguir falar com o governador. Ontem eles conseguiram falar com o secretário da educação, Luiz Castro. Eles conseguiram conversar com ele sobre todas as suas reivindicações, inclusive a questão do vale-transporte, do auxílio localidade para os professores do interior, e entre outras pautas, estão sendo analisadas pelo governo. Mas, infelizmente, esse reajuste de 15%, infelizmente, segundo o governador em exercício, eles não podem realizar esse reajuste agora. Mariana, volto com você. Obrigada, Bárbara. O que a gente espera é que os alunos não sejam prejudicados, não é? E olha, hoje foi a primeira audiência de instrução do caso de em que o policial militar é suspeito de matar os colegas de farda em janeiro deste ano, na Zona Oeste, aqui de Manaus. Hoje foram ouvidas as testemunhas de acusação. Familiares do sargento Edisandro Lousada, uma das vítimas do homicídio, estiveram na audiência. Eles querem saber o que realmente aconteceu no dia do crime e pedem justiça. Nós estamos esperando que a justiça seja feita. A família está clamando por justiça. Realmente, foi um crime que ainda está em circunstâncias que nós não conseguimos entender. A esposa da vítima, ainda abalada, não quis gravar a entrevista. Além do sargento, o cabo Graziano Monteiro Negreiros também foi baleado e não resistiu. O major Luder Nilson de Paula foi atingido com um tiro na coluna. O borracheiro Robson Almeida, amigo dos PMs, foi baleado na mão. Eles estavam dentro deste carro e, segundo testemunhas, foram atingidos pelo tenente Joselito Pessoa durante um possível surto ao saírem de uma festa. O crime foi na madrugada do dia 5 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio. O Ministério Público do Estado acusa Joselito de ser o autor do crime, mas ele nega, segundo a defesa. Nós estamos trazendo aos autos os peritos, temos aí algumas informações já consignadas no processo que não condizem com o que já foi declarado, muitas divergências, muitos pontos controvertidos pela própria acusação. Então, temos ainda vários pontos a serem esclarecidos, principalmente no dia de hoje. A audiência de instrução preliminar no Fórum Enoque Reis para definir se o tenente Joselito Pessoa vai à júri popular ou não começou por volta das 11 da manhã desta terça-feira. Testemunhas de acusação receberam medida preventiva para eventuais ameaças ou intimidações. O major Luder Nilsson de Paula, que levou um tiro nas costas, chegou ao Fórum em uma cadeira de rodas. Já o tenente Joselito Pessoa, que é o principal suspeito da morte dos dois PMs e da tentativa de homicídio de outros dois homens, estava acompanhado de policiais militares do Batalhão de Choque, onde ele permanece preso pelos crimes de duplo homicídio qualificado por motivo torpe e duplo homicídio tentado. E hoje à tarde houve um bate-boca no Fórum durante a audiência. O advogado do suspeito, Mozart Bessa, se sentiu ofendido verbalmente pelo major Luder Nilsson de Paula, que é uma das vítimas, como você viu aí na reportagem. O advogado disse que vai denunciar o major à justiça por injúria e constrangimento. Segundo ele, o major o chamou de mentiroso e ainda disse que a classe de advogados não merece respeito. Dois corpos foram encontrados hoje em bairros distintos da capital. Em um deles, um bilhete ao lado do cadáver dizia que a vítima foi morta porque devia dinheiro a um traficante de drogas. O corpo foi encontrado neste terreno na Avenida do Futuro, no Tarumã, zona oeste de Manaus. O homem não identificado aparentava ter entre 20 e 25 anos. Estava enrolado em um lençol e apresentava uma marca de tiro de pistola 380 e sinais de estrangulamento. Segundo informações da polícia, a vítima pode ter sido morta por volta de duas horas da manhã e ter sido desolvada aqui neste terreno baldio. Ele segue sem identificação, mas para a polícia, essa vítima pode ter sido morta por um acerto de contas, possivelmente pelo tráfico de drogas. Tudo leva a crer que seja isso, do jeito que foi feito, com enforcamento no pescoço, e um tiro na cabeça, tipo de misericórdia, então tudo leva a crer que seja isso. O outro corpo encontrado também na manhã desta terça-feira foi na Rua Hibisco, no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. A vítima também do sexo masculino estava enrolada em sacos plásticos e pedaços de papelão. E ao lado tinha um bilhete com o recado de Viltio Patinhas, um dos principais traficantes do estado, preso no ano passado em Pernambuco. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde devem passar por exames. A polícia procura os autores dos assassinatos e investiga se os crimes possuem algum tipo de ligação. Você vai ver a seguir, crianças de seis meses a menores de seis anos começam a tomar a segunda dose da vacina contra a gripe H1N1. É já já!